Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui da School of Net e seja também bem-vindo à nossa série de vídeos desenvolvendo um API REST com Node.js. E nessa aula você vai entender o que é um API REST. Mas antes da gente entrar no assunto da aula propriamente dito, eu preciso te dar algumas observações. Que é o seguinte, para você fazer essa série de vídeos de uma maneira consciente e entendendo cada ponto, é recomendado que você siga alguns pré-requisitos. Entre eles, é recomendado que você já saiba como trabalhar com Node.js e com Express.js, que é o principal framework de desenvolvimento web do Node.js. É recomendado que você tenha uma noção básica de MongoDB. E também é recomendado que você tenha uma noção mínima do que é HTTP e o que são verbos HTTP. Então, esses são os pré-requisitos e vamos começar. O que é uma API REST? Para entender o que é uma API REST, primeiro você precisa entender o que é uma API e depois você precisa entender o que é REST. Então, nessa frase aqui, você tem dois conceitos envolvidos, dois grandes conceitos envolvidos. Então, vamos entender primeiramente o que é uma API. Bom, uma definição um pouco mais formal de API é a seguinte. API é um conjunto de rotinas, um conjunto de algoritmos, protocolos e métodos que permite a comunicação entre diferentes softwares, partes diferentes de um mesmo programa e camadas diferentes de um projeto, por exemplo. Em outras palavras, uma API é um pequeno software responsável por enviar e receber determinados dados. Na maior parte do tempo, as APIs são utilizadas como uma forma de comunicação entre uma parte de um software e outra. Por exemplo, você pode ter uma API dentro de um sistema de cadastro de usuários, por exemplo. Eu tenho lá um sistema de gerenciamento financeiro, vamos dizer. E aí, dentro desse grande sistema, que é um sistema muito grande, eu tenho uma API. Essa API é um pequeno programa, um pequeno software, um pequeno sistema, que é responsável, por exemplo, por retornar dados de clientes, apenas isso. Então, a API, ela consegue te retornar dados de clientes, ela consegue te retornar dados de um cliente específico, consegue retornar todos os clientes que estão cadastrados no sistema, entre outras coisas. Assim, sempre que uma parte do seu software, uma parte desse sistema financeiro, quiser informações sobre clientes, basta ele requisitar a essa API e a API vai dar os dados para essa requisição. E aqui entra no segundo ponto que a API, elas enviam requisições e, na verdade, elas recebem requisições e respostas. Eu coloquei errado aqui, perdão. Ou seja, elas podem enviar ou receber dados. E aí, a partir desse ponto, se ainda não ficou claro o conceito de API para você, porque, de fato, é um conceito pesado para quem está começando, para quem está entendendo agora, se ainda não ficou claro, não se preocupe. Daqui a pouco, eu vou te mostrar um exemplo ilustrado do que é uma API. Eu estou apenas te dando uma introdução bem técnica. Bom, as APIs, elas estão em todos os lugares, principalmente na web. As APIs web, elas são comumente chamadas de web service, serviços web. Ok? Então, por exemplo, você tem uma API muito famosa aí na web, que é a API do YouTube. Sim, essa plataforma que você está usando para assistir esse vídeo agora. O YouTube, ele tem uma API pública que qualquer um pode utilizar. E uma das funcionalidades dessa API é a seguinte. Você, programador, pode enviar uma requisição para essa API passando o código de um vídeo. E essa API do YouTube vai te retornar os dados, as estatísticas desse vídeo, por exemplo, que você passou o código. Então, veja que essa API do YouTube, ela te fornece dados internos do sistema dela. E a partir do momento que você envia essa requisição para essa API do YouTube, você está criando uma comunicação entre o seu sistema e a API do YouTube. Você está se comunicando com outro software, por exemplo. Você acha APIs aí no mundo dos aplicativos móveis, você acha no mundo dos sistemas desktop, você acha em sistemas embarcados, como geladeiras e micro-ondas, por exemplo. Em algumas geladeiras, você tem APIs que servem simplesmente para retornar a informação da temperatura do congelador para o sistema principal da geladeira. Então, veja que APIs vai muito além dos computadores convencionais, vai muito além da web. Você também tem APIs em outros lugares, como em sistemas de inteligência artificial, em linguagens de programação e também em sistemas operacionais. Por exemplo, eu acredito que no sistema operacional que você está utilizando para usar o seu computador, você deva ter uma API interna dele que serve simplesmente para se comunicar com a memória RAM do seu computador. Então, uma API é só, digamos assim, uma forma, um mediador de comunicação entre uma parte X e uma parte Y, por exemplo, e de um projeto de software. Bom, então, agora que você já sabe a definição formal de API, vamos ver uma analogia bem simples, agora um pouco mais aplicada à web. Então, eu tenho um exemplo muito bom aqui, que é o exemplo de um restaurante. Então, vamos dizer que um cliente, ele chega num restaurante e ele faz um pedido, ele chama o garçom, quer dizer primeiramente, ou seja, ele chama o garçom, o garçom vem, pergunta o que ele quer, o cliente fala o que ele quer comer, com o pedido em mãos, o garçom volta para a cozinha, diz que é para fazer o que o cliente pediu, a cozinha prepara, o garçom pega a comida e devolve ao cliente. Ou seja, um processo básico aí dentro de um restaurante. Aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver com APIs? Vamos dizer, agora, pegando esse mesmo exemplo, eu quero que você fixe nesse exemplo aqui. Vamos trazer esse exemplo agora para o mundo do desenvolvimento web. Olha só, é a mesma estrutura, por exemplo. Mesma estrutura. Vamos dizer que o cliente é um sistema PHP, um sistema completo PHP. Vamos dizer que o garçom é a API do YouTube, que eu já dei o exemplo para você, né? E vamos dizer que a cozinha é, sei lá, o banco de dados do YouTube, por exemplo. Então, vamos dizer que você está desenvolvendo um sistema PHP. E você quer pegar informações sobre vídeos de um determinado canal do YouTube. Então, o seu sistema PHP, ele vai chamar a API do YouTube, como se fosse o garçom, né? Ele vai chamar a API do YouTube. A API do YouTube vai até o seu sistema, fazendo analogia. E aí o seu sistema PHP vai falar, olha, API, eu quero dados a respeito desse vídeo aqui. Ou dados a respeito desse canal do YouTube aqui. Ou seja, isso seria o pedido, isso seria a requisição. Então, a minha aplicação PHP enviou uma requisição para a API do YouTube. E aí, com essa requisição em mãos, o que é que a API do YouTube vai fazer? Ela vai fazer toda uma lógica de negócio, que não importa para essa aplicação PHP, não importa. A aplicação PHP só quer os dados. Então, a API do YouTube vai fazer toda a lógica de negócio para pegar os dados daquele canal ou daquele vídeo em específico no banco de dados do YouTube e retornar esses dados em um formato padrão. Geralmente, quando a gente trabalha com APIs hoje em dia, a gente retorna os dados ou no formato XML ou no formato JSON, que é o mais comum hoje em dia. Então, digamos que a gente faz a requisição, a API pega os dados e retorna os dados daquele canal ou daquele vídeo no formato JSON. E aí, a sua aplicação PHP recebe esses dados e pode utilizar esses dados tranquilamente. Então, veja que esse exemplo aqui é o mesmo exemplo do restaurante. Só o que muda aqui é que o cliente é o sistema PHP, a API é o garçom e a cozinha é o banco de dados do YouTube, por exemplo. Então, eu acho que essa aqui é a melhor analogia possível para explicar o que é uma API. E aí, ficou tudo claro? Se não ficou, por favor, coloque um comentário aqui que eu vou tentar te responder. Bom, então, agora que você já sabe o que é uma API, pelo menos o básico, vamos entender o que é REST. Bom, o REST é basicamente um estilo arquitetural de aplicações web, tá? E REST significa Representational State Transfer ou, fazendo uma tradução ao pé da letra, é transferência de estado representacional. Você olha para esse nome e você fica que, mas é isso mesmo. Esse é o nome formal, é o que significa a sigla REST. Sim, REST é uma sigla, tá? Então, é basicamente um estilo arquitetural para aplicações web e o REST trabalha com HTTP, ou seja, é por isso que você precisa saber o que é HTTP, é por isso que eu disse que você precisaria saber o que é HTTP no início da aula, porque a gente vai entrar nesse assunto agora. Se você ainda tem dúvidas a respeito de HTTP, eu recomendo que você pause esse vídeo e pesquise mais sobre, tá? Então, a arquitetura REST trabalha com HTTP, ela trata objetos da aplicação como um recurso que pode ser criado ou destruído, objetos seriam os dados em si. Por exemplo, se você está criando um API REST de um e-commerce, você pode ter um objeto produto, né? E aí, esses objetos, né? Esses dados são chamados no REST de recursos. Então, quando você escutar a palavra recursos, quando você estiver trabalhando com REST, não tenha medo. Recursos é basicamente o objeto de resposta do seu sistema, tá? É um objeto qualquer. Então, vamos dizer que aqui no exemplo do e-commerce, você tem lá um objeto produto. Então, esse produto, numa arquitetura REST, ele pode ser criado ou destruído ou editado. Ou seja, você pode fazer o CRUD básico com ele, tá? E você pode criar API REST com qualquer linguagem de programação, tá? É só um padrão arquitetural. Só isso. Beleza? Bom, a coisa que o REST prega, assim, de cara, que é a principal regra do REST, é tentar utilizar os verbos HTTP de uma maneira semântica. Se você não sabe, os verbos HTTP ou métodos HTTP, cada um deles tem uma utilidade definida, ok? Só que não existe nenhuma regra a respeito deles. Você pode utilizar eles da forma que você quiser. Por exemplo, você pode utilizar o método GET para pegar dados, criar dados, deletar dados. Você pode utilizar o POST para a mesma coisa. Ou seja, não existe uma regra fixa. O REST, ele serve para estabelecer alguns padrões nesses pontos aí dos verbos HTTP. E se você quiser criar um API REST, você precisa seguir isso aqui de cabo a rabo. Beleza? Esse aqui são os principais métodos HTTP ou verbos HTTP. E aqui nós temos, por exemplo, o verbo GET, que serve para pegar dados de uma determinada entidade. Então, sempre que você quiser pegar dados da sua API REST, você vai fazer uma requisição para essa API utilizando o método GET. sempre que você quiser enviar dados para essa API, você vai fazer uma requisição para ela utilizando o método POST. E assim vai. Você tem aqui o PUT, que serve para você atualizar um dado por completo. Ou seja, você pega o dado, você altera lá todos os recursos, todos os campos do dado. digamos que você tenha um recurso de usuário. Utilizando o PUT, você poderia atualizar esse usuário, por exemplo, por completo. Ah, eu tenho um usuário aqui, eu quero atualizar o nome, a idade e o e-mail dele, que são todos os campos do recurso usuário, por exemplo. Então, sempre que você quiser fazer uma atualização completa de todos os campos de um determinado recurso, de uma determinada entidade, é recomendado que você utilize o PUT. Tem um DELETE, que é sempre que você quiser deletar um determinado dado. Ok? Então, vamos dizer que você tem uma API de produtos. Sempre que você quiser deletar um produto, você vai fazer uma requisição a essa API utilizando o método DELETE. Aqui você tem um PAT, quando você quer atualizar apenas uma parte de um determinado dado. E você tem um OPTION, que é quando você quer retornar algumas informações a respeito da sua API em si, como versões e etc. Bom, então, esses aqui são os principais verbos HTTP e você deve utilizar essa listinha aqui como a sua melhor amiga. Porque para você criar uma API REST de verdade, você precisa seguir isso aqui de cabo a rabo, isso aqui é a base do REST. Tá? É saber quando você deve utilizar cada um desses métodos HTTP. Bom, agora, a gente tem que ver uma coisa que são os endpoints. O que são endpoints? Endpoints são basicamente as URLs, as rotas da sua API. Chame como quiser. No REST, a gente chama de endpoints, que são os pontos da sua API aonde eu consigo se comunicar com ela, aonde eu consigo enviar, receber dados, enviar requisições, receber respostas, etc. Coisas do tipo. Então, em outras palavras, para a gente sair um pouco desse nome sofisticado, os endpoints são basicamente as URLs, as rotas da sua API. tá? E aqui tem um negócio muito, muito legal, que é o seguinte, o REST, ele fornece para a gente um padrão também aqui nessa parte das suas rotas, das suas URLs. Se você quiser criar uma API REST, você não pode chegar criando rotas, criando URLs, criando endpoints, dessa forma aqui. Por exemplo, eu quero criar um endpoint para pegar dados de um cliente. Então, eu crio esse endpoint com o nome pegar cliente. Ah, eu quero pegar aqui, eu quero criar um endpoint para listar todos os clientes. Então, eu vou criar um endpoint com o nome listar clientes. Quero criar um endpoint para criar um cliente. Então, eu vou criar um chamado criar cliente. isso aqui está errado porque quando você está trabalhando com URLs, com rotas no REST, você tem que ser o mais enxuto, o mais claro possível, sem utilizar verbos, sem utilizar nada, sem esse negócio de pegar, listar, get, post, nada do tipo. O certo é você utilizar endpoints nesse padrão aqui. Olha só, app.com barra cliente barra id app.com barra clientes barra cliente barra cliente ad barra cliente ad aí você vê, mas peraí, tem rotas, tem endpoints repetidos aqui. Como é que eu faço para diferenciar um do outro? Através dos métodos HTTP. Então, por exemplo, quando eu quiser pegar informações de um determinado cliente, eu vou fazer uma requisição get para essa url aqui, cliente barra id porque, lembre-se, o get serve para pegar dados. Quando eu quiser pegar uma lista de clientes, eu vou fazer uma requisição get para essa url. Quando eu quiser criar um cliente, eu vou fazer uma requisição post para essa url. Na verdade, aqui tem um id, não era para ter um id aqui, não precisa, foi um erro. Mas, enfim, eu iria fazer uma requisição post para essa rota cliente. Quando eu quisesse editar dados de um cliente, eu iria fazer uma requisição para essa outra rota aqui, que é a mesma dessa outra, o que muda é só o método get e put e é um método que muda tudo mesmo, porque, quando eu faço uma requisição put para essa mesma url, lá na minha API eu consigo diferenciar, opa, se for put eu quero editar, se for get eu quero criar, entendeu? Ou melhor, eu quero pegar, estou confundindo as coisas. E aqui eu tenho a mesma url, o mesmo endpoint, só que agora eu poderia fazer um delete, eu poderia fazer aí uma requisição para esse endpoint utilizando aí o método delete. E aí a nossa API consegue detectar, por exemplo, se a requisição foi feita com delete, se foi feita com delete, a gente vai lá e deleta o recurso. Outra coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas que também é muito importante aí nessa questão de rest, é os status code do HTTP. Eu acredito que você já deva saber o que é, que são os status de resposta. Por exemplo, quando você consegue fazer uma operação com sucesso, o status de resposta de resposta é 200. Quando acontece algum erro, quando você não acha nada, por exemplo, eu faço uma requisição para pegar dados de um determinado cliente e eu não recebo nada, nada mesmo, vazio, NULL. O código de status é 404, por exemplo. Então, o HTTP, ele tem diversos códigos, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui embaixo, tá, a lista com todos os códigos HTTP de status para você dar uma olhada e aqui na descrição, tá, e a gente vai utilizar eles também aí no nosso, na nossa série de vídeos, tá. Bom, então, basicamente, os pilares do hash é verbos HTTP, endpoints e status code, né, códigos de status. É, você precisa saber no mínimo esses três para criar aí uma API hash básica. Então, fazendo um resumo, uma API é uma forma de comunicação com um software e uma outra parte desse mesmo software ou outro software, tá, hash é um padrão arquitetural da web, que eu já acabei de te explicar, né, que, que segue como base aí os verbos HTTP, os endpoints e também os status code, tem outras coisas, mas se a gente for debater outras coisas aqui a respeito de hash, a gente vai passar o dia todo aqui, tá, dá pra fazer um curso só falando sobre arquitetura hash, isso aqui é só a base do hash, tá, mas enfim, você sabe o que é hash, e aí o que seria um API hash, né, respondendo aqui a pergunta inicial aqui da aula, um API hash, seria uma API, é óbvio, construída em cima da arquitetura hash, bem simples, né, agora que você já sabe os conceitos de API e de hash, então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a desenvolver esse nosso sistema, então, te vejo na próxima. a próxima.